Bom dia galera, bom dia rapaziada, aí galera, até o 18 de agosto do aniversário gente, aí caraca bicho É isso aí galera, galera eu tô aqui de máscara, não posso tirar, eu tô aqui no carro de porto Olha, que naviozão do caramba eu tô aqui ó, esse navio aqui bacana, é um navio de carga, certo? Navio de adubo Galera, e vou mostrar aqui a vocês aqui, aquele navio pequeno ali como o rapaz ali falou, é um de batedor, se chama batedor É um navio de batedor galera, aí, vou mostrar aí pra vocês verem aí, entendeu? Como é que ele é, esse navio de batedor aí E... veja aí ó, é esse amarelinho aí, vocês estão vendo aí, certo? Esse navio aí amarelinho aí, é um navio aqui, carga de batedor E eu tô com essa máquina aqui ó, olha aí galera Olha a fundura cara, é a altura, é alto, tem um caralho, se chama aí ó Olha a altura do navio, tá ali, vai abaixo Olha aí galera, olha como o bichão é alto, é um navio de carga, olha como o bichão é alto muito caralho Isso aí é um navio de carga galera E vou mostrar pra vocês o tamanho dele Pra vocês verem o tamanho dele Quando ele é grande do caralho Vou perguntar a galera aí, quanto metro ele tem de comprimento Se esse é pequeno, é médio ou como é que é? Ou se ainda tem maior do que ele né? Entendeu? A gente tá aqui o voltolo Se ele é pequeno, médio, como é que ele é? Porque ele é grandão Olha pra ele Ele é grande pro caramba Só vou saber quantos metros ele tem E... Olha a imensidade desse navio aqui cara Olha pra ele Tá nesse instante carregando ele aí Tá descarregando, tá descarregando Tá descarregando Você sabe dizer se ele é médio, é grande ou é... o importe dele E se ele é... a gente tem maior do que esse? Tô aqui gravando, posso gravar ou não? Tô aqui gravando, posso gravar ou não? Legal O forte dele é... é médio Vai aparecer o maior do que esse já? Já? Legal Gente, olha a imensidade do navio É grande Vixe, é grande Ele pega quanta tonelada de coisa Sabe dizer não? Tá carregado, tá descarregando Olha pra ali, ó A máquina descarregando ele Ó A máquina ali descarregando Ela vai Pega o adubo E joga na... Caçamba Olha como é que é Ela tá descendo no fundo do navio Pra pegar... O adubo E joga E bota na caçamba A caçamba é essa vermelha que vocês estão vendo aí Parada Tá vendo aí? Olha E ele balança, galera Ele tá balançando aí, ó Balança É isso aí, gente Vamos ver se a gente dá um giro aqui Pra mostrar aqui O... Olha o adubo ali sendo colocado na caçamba E a máquina vem E coloca no coisa Olha lá, o adubo tá armando lá em cima da caçamba Vamos dar uma... Pra mostrar ali A vocês aí Essa galera todinha que tá aqui, gente Que trabalha aí no navio aí E por causa da pandemia ele não pode nem entrar também Entendeu? Ó pra aí, galera Ó Ó pra aí Ó como é que... Ó como é que vem ali, ó A máquina descarregando aí o navio aí Ó pra aí como é que é E ela vem Olha Ela vem E... Olha Ó pra aí, ó Ó onde ela vai colocar Ó onde ela vai despejar Ó Despejando ali o adubo Pra colocar na caçamba Então tá sendo carregada a caçamba Isso aí é o navio Olha Que bacana Beleza? Valeu, galera Não vou pra lá mais não Pra ninguém não tá brigando aí comigo Nem nada Então Então Vou seguir aqui Belezinha Valeu, rapaziada Valeu 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 A imensidade do esse navio É grande É imenso Ó como é que ele é grandão Ó É elegante É isso aí Agora vou Mostrar a vocês aí Aqui dentro Vou mostrar a vocês aqui Aqui dentro Aqui do Do carro do corpo Como é que é aqui dentro Tá certo? E em seguir Veja as imagens aí Vocês vão ver aí As imagens aí Daqui do carro do corpo Na praia E acompanha as imagens Legal? Valeu Valeu Rapaziada Inscreve no canal Dá aquele joinha Beleza? Tamo junto E aí Manda continuidade Aqui do vídeo Aqui não Doutor Estou aqui No carro do corpo Vou mostrar pra vocês Aqui Ó Detalhe aqui No carro do corpo Aqui Estou aqui dentro Do carro do corpo Do carro do corpo Tá Isso aqui é dentro do carro do corpo Gente Dentro do carro do corpo Mostra aí a rosa A rosa A rosa Não tem aí Trama Nada Pra ver o cara A rosa A rosa Mostra pra vocês aí A rosa Tá vendo aí O navio aí Pequeno Não sei se chama o navio Não sei o que é É O navio É O navio Isso aqui é dentro do carro do corpo Aqui é dentro do carro do corpo Deixa eu ver se eu consigo soltar a mão Pra puxar aqui o meu corpo E esse ouvido Tudo isso aqui é dentro do carro do corpo Que vocês estão vendo aí Tudo isso aqui galera É dentro do carro do corpo A ficação A ficação Já tudo carregada Tem que pesar Tem que pesar aqui Entendeu Ainda pesar Vamos Ó Aí pra vocês verem aí Entendeu Olha o navio Que terminou Mais um navio Do navio Do navio Do navio Do navio Do carregado A gente está vendo aí Entendeu A praia A praia A praia A praia A gente está indo pra cá Ou tá indo Não sei Lá do final Galera Quase O meu fone O meu fone está aí Baixo Se a minha roda estiver muito longe É por causa do meu fone Tá certo? E vai chegar a hora que eu vou ter que baixar a minha boca Pra eu conseguir ir Pra vocês podem gravar aqui A praia É por causa do navio E aqui A praia O meu fone está aí A praia O meu fone está aqui No A praia O meu fone está aqui No Carregado Colocar esse fone aqui dentro Não consegui não A voz vai ficar meio feia Por causa dessa máscara A máscara fica abaçando a voz da pessoa Deixa eu ver se eu consigo tirar ela Agora eu acho que deu uma melhorada E vamos ver Olha os tanques de álcool Isso é os tanques de álcool de combustível Como vocês estão vendo aí Isso aqui é dentro do baixo É Aqui em Maceió Onde parou os navios Os navios é reparados aqui Tem que baixar a mão Tem que gravar agora Ó Entendeu? Deixa eu baixar aqui a mão aqui Pra que ninguém regrame Porque eu não gravar Deixa eu baixar aqui a mão E aí Deixa eu baixar aqui a mão aqui E aí Deixa eu baixar aqui E aí Deixa eu baixar aqui